De acordo com o engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, o mês de setembro foi bem diferente dos dois últimos meses, com uma precipitação que as lavouras do sul de Minas estavam precisando. Então, em relação ao mês de setembro, foi bem diferente dos dois últimos anos, onde a gente teve uma precipitação de 30, 40 milímetros. O normal para a região de Varginha é chover em torno de 70. E graças a Deus, esse ano a gente teve uma precipitação de 110 milímetros. E com isso, o tempo fica mais nublado, a temperatura fica um pouco menor. Então, na média do sul de Minas, nas estações Carmo de Minas, Boa Esperança, Muzambinho, Varginha, o normal é uma temperatura de 20,6. E a gente teve uma temperatura esse ano de 19,6. Então, foi um grau abaixo da média. E houve melhoria também no déficit hídrico. De acordo com o Rodrigo, entre os meses de agosto e setembro, teve uma redução de 50% nesse déficit. O Varginha, no mês de agosto, a gente estava com um déficit de em torno de 100, ele reduziu para 50 milímetros. A região de Carmo de Minas tinha um pequeno déficit de 25, hoje a gente já tem um armazenamento de 47 milímetros. A região de Muzambinho também reduziu o déficit, está em torno de 50 milímetros. E a região de Boa Esperança é que ainda mantém um déficit de em torno de 180, porque o que choveu praticamente foi o que evapotranspirou. Mas se a gente pegar o que choveu nesse mês agora de setembro, praticamente houve uma reposição hídrica de parte desse déficit do solo. Nos últimos meses, a seca foi tão severa que houve desfolha em muitas lavouras de café. As chuvas podem ajudar nessa situação das plantas. De março até agosto, a gente teve precipitações abaixo da média e isso acabou causando uma desfolha bem intensa na planta. Agora, a partir desse mês, houve uma retomada, essas plantas começam a vegetar novamente, a gente pode observar a quantidade de folhas novas que vem surgindo. E com essa chuva que teve a partir de meados de setembro, a gente já teve praticamente duas floradas bem significativas nesse mês, fora aquela florada no final de agosto. Então, de agora para frente, é acompanhar como que vai ser esse pegamento dessa florada, para a gente ver como que vai se conduzir essa lavoura até o próximo ano.